anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que o recebimento das seguintes correspondências, em meio do senhor Rafael Silva Dornelas, solicitando a apreciação do projeto de lei 533 de 2015, e essa presidência esclarece que o projeto encontra-se aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e que será apreciado pelas Comissões de Trabalho e Fiscalização Financeira. Um e-mail do senhor João Teixeira expondo sua indignação quanto ao não cumprimento das leis federais. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.677, parecer para o segundo turno deste projeto. De autoridade da deputada Geisa Teixeira, proposições de análise expõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante apartoriente contra a violência obstétrica no Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, vem a proposição para... Agora, a esta comissão, parece-me parecer para o segundo turno. Então, nós avocamos a relatoria para a presidência e a nossa conclusão, já que não houve nenhuma modificação do primeiro turno para o segundo, nós somos, pela aprovação da lei 4.677, de 2017, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em votação, o nosso relatório, os deputados que aprovam permanecem como segundo, está aprovado. Mais dois projetinhos para serem votados. Projeto de lei 4.677, de 2017, segundo turno. do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei 5.138, o parecer pela aprovação, o relator, deputado Bonifácio Mourão, em votação nominal, o parecer, como vota o deputado Bosco. Pela aprovação, presidente. Nós também votamos pela aprovação. Pela aprovação. O deputado Mourão também pela aprovação, está aprovado. Votação sobre a matéria, os pareceres de redação final dos projetos de lei 4.597, 4.627 e 5.214, em discussão aos pareceres, se essa é a discussão, em votação aos pareceres. Deputados que aprova, permaneça com 50, aprovado. Não há mais nenhuma matéria a ser lida. Agradecemos o nosso dileto, o colega deputado Bosco, pela presença, deputado Mourão, e cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece, apresenta os parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.